Bom pessoal, dessa vez Bolsonaro cai, manifestação na Praça Pedro II em Terezina vocês estão vendo aí vocês vão ver aí no vídeo a quantidade de gente que tem no Piauí pessoal a capital Terezina, capital do Piauí, vocês vão ver aí aonde o PT domina assista, compartilhe para que mais pessoas vejam e até o próximo vídeo, se Deus quiser deu ruim aí pro PT assista Manifestação fora Bolsonaro aqui em Terezina na Praça Pedro II depois dessa manifestação aqui não tem como o governo Bolsonaro não cair uma manifestação gigantesca aqui aqui tem pra mais de 10 pessoas o Piauí todo pedido no Fora Bolsonaro muita gente aqui, muita gente tô contando aqui aproximadamente 25 pessoas muita, muita gente e ao e todo está aqui pedido fora Bolsonaro gente demais muita, muita gente agora fechou 30 pessoas muito grande aqui a manifestação muito grande aqui a manifestação do Piauí do Piauí e aí o Piauí